...a morte do vigilante Jonathan Alves, de 26 anos. O crime foi no dia 28 de abril, no bairro Portal do Sol, enquanto ele trabalhava. O suspeito se apresentou e responde em liberdade. Está de justiça, então, né? Porque ele se apresentou, está em liberdade, matou o covardimento do menino por trás, né? Sem nada. Aí está aí, de justiça, nada. Nada de justiça. Acabou com a vida da gente, meu Deus! Meu neto só vivia aqui, tão ferido. E ele fazia uma maldade dessa com ele. A gente quer justiça desse homem. Não tinha necessidade dele fazer isso, não. Uma pessoa inocente, sem saber de nada, acabar matando... Meu neto, pelas costas! Isso eu não vou esquecer nunca! Olha o sofrimento para essa família. Vamos mudar de assunto? Vamos falar, então, o seguinte. É que a...